As equipes da ROCAM e da RPA do terceiro BPM trabalharam ontem por várias horas desde o início da tarde, resultando na apreensão de grande quantidade de maconha. A maconha foi localizada por volta das 9 horas da noite de quinta-feira, cerca de 11 quilos da droga escondidos em um sítio na divisa de Pato Branco com Vitorino. Segundo a Polícia Militar, tudo começou com a abordagem de um veículo Vectra. Perto das 18 horas, a equipe da ROTAM abordou um rapaz ali e em revista foi encontrado cerca de um quilo, um tablete de maconha e foi feito diligências e recebido denúncia anônima dizendo que um local ali próximo de Vitorino, na BR-158, numa chacra mais precisamente, teria guardado mais uma quantidade de drogas. Foi feito diligências, a equipe deslocou até esse local e realmente, numa casa abandonada, foi encontrado cerca de 11 quilos, 11 tabletes de maconha. O homem foi preso e conduzido à quinta SDP, onde foi autuado por tráfico de drogas. No local, além da droga, foram encontradas duas balanças de precisão e alguns cheques. O suspeito já tem passagens por tráfico de drogas.